Você está cansado de fazer pequenos reparos ou reformas em casa e não ter uma ferramenta adequada? Você precisa de uma parafusadeira e furadeira que seja fácil de usar, potente e durável? Então, você precisa conhecer a nossa seleção de parafusadeiras e furadeiras. Parafusadeiras e furadeiras são ferramentas essenciais para qualquer lar. Elas são usadas para fixar parafusos, furar paredes e madeira, e realizar outras tarefas. No entanto, nem todas as parafusadeiras e furadeiras são iguais. Algumas são difíceis de usar, outras não são potentes o suficiente e outras não são duráveis. Por isso, é importante escolher a parafusadeira e furadeira certa para as suas necessidades. A nossa seleção de parafusadeiras e furadeiras oferece uma variedade de modelos para atender às suas necessidades. Temos parafusadeiras e furadeiras de diferentes potências, tipos de bateria e recursos. Você pode encontrar a parafusadeira e furadeira perfeita para fixar parafusos em móveis, pendurar quadros, instalar prateleiras ou realizar outras tarefas. Irei deixar os links com descontos de cada uma delas aqui abaixo do vídeo, descontos e frete grátis. Parafusadeira e furadeira são ferramentas elétricas essenciais para qualquer pessoa que goste de fazer pequenos reparos ou reformas em casa. Elas permitem fixar parafusos, furar paredes e madeira, e realizar outras tarefas com facilidade. No mercado brasileiro, existem diversas marcas de parafusadeira e furadeira, com diferentes preços e características. Entre as marcas mais populares estão Bosch, Wander e Black Decker. Bosch A Bosch é uma marca alemã de ferramentas elétricas com mais de 130 anos de história. As parafusadeiras e furadeiras Bosch são conhecidas pela sua qualidade, durabilidade e eficiência. Os modelos da Bosch oferecem uma variedade de recursos, como velocidade variável, reversibilidade, impacto e controle de torque. Eles também são equipados com baterias de lítio, que oferecem maior autonomia e durabilidade. Alguns modelos de parafusadeira e furadeira Bosch recomendados são Bosch GSR-120 Li em modelo sem fio com potência de 12V e torque de 25 Nm. Bosch GSR-180 Li em modelo sem fio com potência de 18V e torque de 45 Nm. Bosch Professional GSBC em modelo sem fio com potência de 18V e torque de 80 Nm. Vonder A Vonder é uma marca brasileira de ferramentas elétricas com mais de 20 anos de história. As parafusadeiras e furadeiras Vonder são uma boa opção para quem busca uma ferramenta de qualidade e preço acessível. Os modelos da Vonder oferecem uma variedade de recursos, como velocidade variável, reversibilidade e controle de torque. Eles também são equipados com baterias de lítio, que oferecem maior autonomia e durabilidade. Alguns modelos de parafusadeira e furadeira Vonder recomendados são Vonder PFV-012i em modelo sem fio com potência de 12V e torque de 16 Nm. Vonder PFV-018i em modelo sem fio com potência de 18V e torque de 25 Nm. Vonder PFV-024i em modelo sem fio com potência de 24V e torque de 40 Nm. Black Decker A Black Decker é uma marca americana de ferramentas elétricas com mais de 100 anos de história. As parafusadeiras e furadeiras Black Decker são uma boa opção para quem busca uma ferramenta versátil e fácil de usar. Os modelos da Black Decker oferecem uma variedade de recursos, como velocidade variável, reversibilidade e controle de torque. Eles também são equipados com baterias de lítio, que oferecem maior autonomia e durabilidade. Alguns modelos de parafusadeira e furadeira Black Decker recomendados são Black Decker LD-12SP em modelo sem fio com potência de 12V e torque de 16 Nm. Black Decker BCD-704C1 em modelo sem fio com potência de 20V e torque de 45 Nm. Black Decker LD-X120C em modelo sem fio com potência de 12V e torque de 25 Nm. Qual a melhor parafusadeira e furadeira? A melhor parafusadeira e furadeira para você vai depender das suas necessidades e orçamento. Se você busca uma ferramenta de qualidade e durabilidade, a Bosch é uma boa opção. Se você busca uma ferramenta de preço acessível, a Vonder é uma boa opção. E se você busca uma ferramenta versátil e fácil de usar, a Black Decker é uma boa opção. Aqui estão algumas dicas para escolher a melhor parafusadeira e furadeira para você. Considere o seu orçamento. As parafusadeiras e furadeiras variam muito de preço. É importante definir um orçamento antes de começar a pesquisar. Pense nas suas necessidades. Você vai usar a parafusadeira e furadeira para pequenos reparos ou reformas mais complexas? Você vai precisar furar madeira, concreto ou outros materiais? Considere os recursos. Algumas parafusadeiras e furadeiras oferecem recursos adicionais, como velocidade variável, reversibilidade, impacto e controle de torque. Leia as avaliações. Antes de comprar uma parafusadeira e furadeira, leia as avaliações de outros usuários. Isso pode te ajudar a fazer uma boa escolha. Por isso deixei diversos links com descontos e frete grátis aqui abaixo. Fique na paz e até mais!